O trato do governo do estado com a Rodossol termina no dia 21 de dezembro. A partir do dia 22, a administração será feita pela Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura, a CEMOB e a CETURB. Mas isso não quer dizer que o pedágio deixará de ser cobrado. A arrecadação das tarifas vai continuar, só que com preços diferentes dos atuais. O governo vai assumir a gestão enquanto aguarda o resultado de um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, que vai apresentar opções de regras e valores. Isso deve ser concluído no início do ano que vem. Em seguida, será submetido a um estudo do Tribunal de Contas, o que deve levar alguns meses, para só depois abrir uma licitação para as empresas interessadas em administrar as vias. O governo do estado não adiantou quando a licitação poderá ser feita e nem supôs valores. O que é esperado é que o novo contrato seja válido por mais 25 anos. Ou seja, o pedágio continuará sendo cobrado até pelo menos 2049. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande não acenou a possibilidade do estado assumir a gestão de maneira definitiva. Esse trecho rodoviário tem hoje uma oferta de serviço, e se nós passarmos a gerenciar diretamente esse trecho, ele vai ter o que todos os trechos rodoviários têm. Isso terá um efeito comparativo ruim em termos de qualidade na oferta de serviço. E nós, então, precisamos de gente com especialização para poder fazer e dar segurança à gestão de uma ponte, como é esta, se prover e manter o sistema com todos os serviços no trecho rodoviário. Para assumir a administração de forma temporária, será preciso a aprovação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. A lei da CETURB não prevê essa atividade. Então, nós estamos na lei que encaminharemos à Assembleia, certamente na segunda-feira, está nos ajustes finais aqui na Procuradoria, vai transferir à CEMOB o poder concedente. E a CETURB, então, através da CEMOB, fará a gestão.